Se ainda existe amor entre nós Nos momentos felizes você quis comigo ficar Veio então o fracasso e você resolveu me deixar Tudo passará Sem que vou dar a volta por cima e você vai querer retornar Tudo passará Só não passam as tristes lembranças do partido ficar Tudo passará Nada vai restar Até mesmo este amor que me invade Tudo passará Este sonho que foi o bastante pra me despertar E esta toda ilusão que você poderia ficar Só me resta agora no fundo tentar te esquecer Não existe amor neste mundo pra tanto sofrer Tudo passará Sei que vou dar a volta por cima e você vai querer retornar Tudo passará Só não passam as tristes lembranças do partido ficar Tudo passará Tudo passará Nada vai restar Nada vai restar Até mesmo este amor que me invade Tudo passará Até mesmo este amor que me invade Obrigado.